Olá, eu sou o Diogo da HealthySynths e a minha sugestão para hoje são umas jazinhas de frango douradas com vegetais. Para mim, este prato é a prova de que com ingredientes bem simples, somos capazes de fazer um prato cheio de sabor e com umas cores vibrantes que vão mesmo despertar o olhar. Venham comigo descobrir como é fácil fazer esta receita. Vamos lá? Começo por preparar o alho francês. Corto o alho francês no sentido do comprimento e depois em fatias finas. Lamine dois dentes de alho. Para preparar os glúmes, comece por colocar um fio de azeite na frigideira. Adicione o alho francês e o alho laminado e deixe cozinhar alguns minutos, mexendo sempre. Depois, adicione os 200 gramas de espinafres e envolva-o bem. Adicione também os 200 gramas de ervilha congelada e volte a mexer. Tape e deixe cozinhar por alguns minutos. Tempere o frango com o sal, a pimenta e o alecrim. E envolva bem. Numa frigideira com um fio de azeite cozinhe as asas de franco. Deixe cozinhar cerca de 3 a 4 minutos de cada um dos lados até que fiquem bem douradas e cozinhadas no seu interior. Na mesma frigideira, coloque o bacon e deixe fritar durante alguns minutos. Para servir, coloque os vegetais numa tabla e esponha as adesas de frango em cima e termine com um pouco de bacon. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem as próximas. Se inscreva no canal e ative o sininho.